Naquela época que você era o galã, pá pá pá, é porque eu ficava naquela época, ficava sempre naquela época, você sabe que ele ficou com a Xuxa ou não ficou com a Xuxa? Era a curiosidade que o Brasil tinha no momento, naquela época, aconteceu? Minotauro, um dia eu estava no sítio dela e o vento batia muito forte, e o vento batia forte, eu falei, meu Deus, está muito frio, e eu tinha dois quartos para entrar, no quarto da esquerda estava a Xuxa Mendeghel, e no quarto da direita estava a Marlene Matos. Aí eu comecei a dar uns passos, me aproximando do corredor, era muito escuro, estava muito escuro o Minotauro, muito escuro. E eu falei, qual o quarto, qual a porta que eu vou abrir? A porta dos desesperados. Eu abri a porta número dois, o quarto da Marlene Matos. Eu tomei um esporco, acordou a casa toda, eu não tive essa chance, Minotauro. Deu um passo errado. A palavra você tem, a décisão, poderia ter mudado a tua vida, né? A gente não estaria nem aqui conversando com ele, né? Eu abri a porta errada, Minotauro, Minotauro, eu abri a porta errada. Você deu aquele passo errado, aquele que eu... Eu abri a porta errada, a porta meio doido, era a porta dos desesperados, era a minha chance. A Xuxa é minha irmã, pô, eu nunca tive nada com a Xuxa, não que eu não quisesse, eu já tentei várias vezes jogar o talento, joguei o talento seis por o carinho, partiu com o doze por a pé e choca, depois tentei jogar o seriado que choca, cinco, sete, nove, onze, mas ela nunca me deu chance. Ela só me olhava e falava, você é o príncipe falsificado, você é o príncipe do Uruguai. Mas no filme, teve o beijo, não teve? Teve o beijo, eu odeio isso. Vem cá, vem cá, quando rola um beijo no filme... Eu tenho que... Vá, pô, vá, pô, vá, pô, vá, como é que é esse negócio? A Tizuki Mazak falou, beija, você é um apaixonado por... Aquela boca de vaca. Não, não, eu meti a língua, eu meti a língua, meti a língua, ela me deu uns porros, parou, a gravação, corta, porra, corta, aí eu fiquei assim, a Tizuki pediu pra cortar, ela pediu pra cortar, eu meti a língua, apareceu a língua, meti a língua, o cego na caverna. Parou a gravação, meu irmão, ela ficou puta, a Tizuki ficou puta, eu falei, pô, mas você não falou pra beijar apaixonado? Pô, eu tô acostumado a beijar, eu não sou ator não, eu sou o cara da rua ali, eu beijo assim, pô, né, mas tem que beijar, eu beijo o técnico. Carioca, carioca, carioca. Eu falei, o que é beijo o técnico, meu irmão? Pra mim é beijo com língua, aí eu meti o língua, ela reclamou, pô, ela não quis não, ela correu na parada, já tomei os porros dela, da Tizuka, da Marlita, eu meti porra todo mundo, tomei os porros por causa do beijo que eu meti a língua, mas eu tinha que meter a língua, né, porra, por perder essa chance, e com o meu beijo ela ia ressuscitar, imagina, ela quase morreu. Xuxi, I love you, I love you.